Tenório Natalício Gonçalves, Portugal, tem 63 anos. No último dia 10, ele se encontrou com a filha e depois não foi mais visto. Ele saiu para almoçar de manhã com a filha dele, que normalmente ele faz isso. E ele põe ela no ônibus, que ela mora em São Pedro. Um pai muito presente, muito preocupado com as filhas. Ele tem duas filhas, uma de 20 anos e outra fez 14 no sábado. Ele colocou ela no ônibus e pediu para ela, me liga sim que você chega em casa, como ele sempre fez. Então ela chegou em casa e começou a ligar. O celular dele já não atendeu. A filha dele mais velha também começou a ligar no sábado, não atendeu. E ele fez um contato com o meu outro irmão, por volta de 11, 11 e meia, falando que ele ia para Dias Tavares. O meu irmão foi a Dias Tavares com a foto dele no celular. E perguntou para o motorista. Então as notícias estão assim, não estão batendo. A família já procurou a polícia e está em busca de informações para localizar Tenório. Registraram um boletim de ocorrência. Fizemos tudo, tudo, tudo. Está na polícia militar, na polícia civil. A família está assim, incansável. Nós fizemos serviço de polícia, nós somos em ML, hospitais, abrigos, pracinhas de juiz de fora. Entrando no meio de mendigo, a foto dele. Eu já entrei com um pedido no promotor de justiça, porque eu quero a câmera do ônibus, o rastreamento do celular dele e a filmagem da praça da estação. A falta de notícias é um adversário duro. Ele nunca deixava de ligar. Às vezes eu não ligava para ele, ele ligava. Sônia, poxa, por que você não me ligou? Estou trabalhando, estou esperando chegar em casa à noite. E para a filha dele, todos os dias, para os irmãos, ele não deixa de fazer contato. Mas a irmã não vai desistir. O apelo que eu tenho para fazer é que continue me ajudando, que continue me dando apoio, me dando força. E que a justiça não fale. Eu quero uma resposta. Eu quero o meu irmão. Eu vou trazer o meu irmão de volta.